Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais essa atividade da Semana da Arte. Tem sido promovida por Nova Acrópole aqui no nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos ter a oportunidade de falar de Johann Sebastian Bach, esse grande compositor da música erudita universal e que tem muito a nos ensinar, tanto com a sua vida como também com a sua obra. E nós vamos falar sobre Bach tendo em vista um olhar bastante filosófico. Os filósofos sempre tentam aprender com tudo o que tem ao seu redor e sempre aproveitar essas experiências para que nós possamos cada vez mais ser melhores à medida que a vida e o tempo passam. E Bach, com certeza, é uma figura muito interessante para realizar esse objetivo, já que ele é uma unanimidade entre todos os artistas, entre todos os músicos que vieram depois dele. Para vocês terem uma ideia, há uma frase de Beethoven que mostra bem essa unanimidade de Bach. Bach, ele diz que o nome de Bach não deveria ser Bach, mas sim Bach. Porque Bach, em alemão, significa riacho. E não seria justo chamar Bach de riacho. Ele deveria ser chamado de Bach porque ele foi realmente um grande mar de ideias. Ele foi considerado o pai da música universal, o pai da harmonia, o pai do contraponto, da fuga. Enfim, o compositor é uma fonte que todos que vieram depois beberam. Para vocês terem uma ideia, Bach fez 1.125 composições, que se nós fôssemos ouvir uma depois da outra, nós precisaríamos de 16 mil minutos para ouvir toda a obra de Bach. Recentemente, em 2018, foi regravada toda a obra de Bach e foi necessário 222 CDs para poder caber toda a obra desse grande mestre. Isso se a gente não contar com as coisas que não chegaram até nós, que sabemos que são muitas. Daí dá para ter uma ideia, então, da amplitude desse grande gênio. Então vamos lá, vamos conhecê-lo. Bach nasceu em 21 de março de 1685, numa cidade chamada Eisenach, uma cidade da Turinja, na atual Alemanha. E ele morreu em 27 de julho, perdão, 28 de julho de 1750. A morte de Bach costuma fechar o chamado período barroco da música erudita, do qual ele, com certeza, foi um grande expoente. O seu pai chamava Johann Ambrosius Bach e sua mãe, Maria Elisabetta. E é interessante falar que a família de Bach é uma família de músicos. Então, o seu primeiro biógrafo, que foi Forkel, que inclusive conheceu e foi um grande amigo de um dos filhos de Bach, conta muitas histórias acerca da vida dele. E uma das histórias é que a família de Bach, no mínimo, são seis gerações de músicos. O Bach mais antigo, o primeiro Bach conhecido, é chamado Veit, Veit Bach. E ele parece ter sido um padeiro, um moedor de trigo, que também, de alguma maneira, praticava música. E a família de Bach, então, era bastante grande, era difícil encontrar um dos seus membros que não era músico. Existia, inclusive, um encontro de família anual, onde todos se encontravam e todos sabiam tocar, cantar. Era realizado praticamente um festival, uma orquestra só com componentes da sua família. Com dez anos de idade, Bach ficou órfão de pai e mãe e foi morar com o irmão mais velho. Esse irmão mais velho já era organista e tinha muitas partituras, tinha um caderno de estudos que ele negava ao irmão mais novo, o acesso a esse caderno. Então, Bach, ainda com dez anos, fazia uma, à noite, escondido do irmão, fazia uma cópia dessas partituras, desse caderno de música, durante a noite, sorrateiramente. Mas, como ele não podia acender nenhuma luz, não podia acender uma vela, nem nada assim, Então, ele precisava esperar as noites de lua cheia para realizar as cópias. Com isso, ele demorou seis meses para poder terminar a cópia e, logo depois, seu irmão descobriu e tomou novamente os livros. Mas isso já mostra uma personalidade bastante forte, uma personalidade que estava muito já clara da sua vocação artística. Uma outra história que Forkel conta também é que, quando Bach tinha, por volta de dezesseis anos, ele andou por cinquenta quilômetros até chegar a uma outra cidade onde iria se apresentar um organista famoso da época e que ele muito admirava. Sobre a adolescência, a infância, a gente não tem muitos dados históricos, concretos, porque Bach não foi conhecido tanto quanto Mozart ou Beethoven quando ainda era criança. Ele não foi um garoto prodígio e que vivia como Mozart, caminhando e fazendo apresentações para os grandes reis da Europa. Então, essa primeira fase, nós não temos muitos dados assim concretos. Então, nós vamos já pular um pouco, nós vamos já para 1704, quando ele tinha vinte e um anos, aliás, quando ele tinha dezenove anos, e aí ele já teve o primeiro, seu primeiro emprego como organista em uma cidade chamada Armstead. Então, nessa cidade, ele simplesmente era o organista da cidade, responsável por tocar o órgão nas festividades e nos serviços religiosos. Bach sempre foi conhecido, desde cedo, desde aí, desde a sua juventude, como um grande organista, um grande virtuoso do órgão. Suas obras para órgão são muito conhecidas, nós vamos ter a oportunidade de ouvir alguns trechinhos ao longo da nossa palestra. Mas, então, aqui ele já começa essa carreira de organista, por assim dizer. Ele fica três anos nessa cidade, se muda para uma cidade chamada Munholsen, onde ele também era organista, e aí agregou com o tempo um outro cargo, que é o cargo de diretor musical. Então, ele subiu um pouco nessa hierarquia musical da Alemanha daquela época. E aí o que ele fazia? Ele pensava na organização dos concertos da cidade, no repertório do coro, nas festividades cívicas e também nas festividades, vamos dizer assim, religiosas. Então, nessa época também ele se casou, em 1707, um pouquinho depois, na verdade, de ter ido embora dessa cidade, em 1708, ele vai para Weimar, uma outra cidade maior, e aí ele se casa com a sua primeira esposa, que era chamada Maria Bárbara. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre ela. Bom, mas em Weimar, então, um ano depois, em 1708, como falei, ele vai e se torna um organista e músico de câmara da cidade. O que significa isso? Como músico de câmara, ele vai tocar nos conjuntos da cidade, na orquestra da cidade, em todos os grupos onde essa orquestra estava envolvida. E ele ficou aí por seis anos, até que em 1714 ele passou a Concertmaster, ou seja, ele aumentou ainda mais um grau na hierarquia musical, e agora ele era, então, o Concertmaster, é o segundo diretor da orquestra, ou seja, ele é o número dois da música da cidade. E aqui eu queria fazer um comentário. Durante quase toda a vida, Bárbara não teve acesso a grandes músicos, a grandes orquestras, ele não teve acesso a isso. Com certeza, se ele pudesse ouvir essas apresentações que nós temos hoje, dessas orquestras especializadas, não só na obra de Bárbara, mas no período barroco, onde se toca com instrumentos reconstruídos de época, ele com certeza ficaria muito feliz. Porque, como eu falei, ele não teve em nenhum momento durante a vida acesso a músicos e a orquestras tão boas. Mas o interessante dizer é que a música dele não é limitada. Ele não se limitou a esses aspectos circunstanciais. Ele tinha uma imaginação, um gênio musical muito fértil. Então, em nenhum momento, quando você ouve as obras de Bárbara, você vê nenhum tipo de limitação que ele poderia justamente ter utilizado como uma justificativa o fato de não ter bons músicos ao seu redor. Então, nessa cidade de Weimar, ele não tinha uma orquestra muito boa. Era uma orquestra pequena, com 16 músicos, não muito bem formados. E que, enfim, ele teve que fazer muito esforço de imaginação para poder libertar a sua música dessas limitações. Bom, e agora nós vamos ouvir um trechinho de uma música para órgão. É uma música do pequeno livro de órgão, que foi composta, basicamente, por essas épocas que ele estava em Weimar. Como o Bárbara fez muitas cópias das suas partituras, porque ele aperfeiçoava muito as suas obras, e como também ele só começou a publicar as suas obras quando ele já tinha, por volta de 40 anos, nem sempre se tem certeza da época certa que cada música foi composta. Então, vamos ouvir um coral, e que nós vamos ouvir 30 segundinhos, só para que a gente possa ver o trabalho do organista. e que nós vamos ouvir o trabalho do organista. Como vocês puderam ver, o organista precisa ser alguém bastante habilidoso, já que ele precisa utilizar as duas mãos para realizar, às vezes, duas, três, quatro melodias ao mesmo tempo. E também precisa usar os dois pés, já que as notas mais graves do órgão estão em uma pedaleira. Então, esses tubos mais grossos que fazem as notas mais graves e são acionados em mecanismos pelos pés. Então, o Bárbara é um verdadeiro virtuose e praticamente o melhor organista da sua época. Em 1717, ele faz uma mudança, ele vai para uma cidade chamada Kutten, onde ele vai ser o Kappelmeister. O que significa isso? É o maior posto dentro da hierarquia musical conhecida na época. Ele era o responsável, então, por toda a música da cidade, por toda a música da corte, tanto a música da igreja, quanto a música nas situações cívicas, nos aniversários importantes, enfim, ele era o gerente geral da música da cidade. E aqui é um detalhe interessante, porque como ele precisava chegar em Kutten já para o aniversário lá do príncipe Leopoldo, que era o regente da cidade, e os seus patrões antigos em Weimar não o liberaram para isso, então ele teve que insistir um pouco e pela quebra do contrato ele ficou preso. Ele foi preso por aproximadamente 30 dias antes que, então, os seus patrões pudessem se organizar, pudessem conversar e ele fosse liberado. E aqui, sim, foi o momento onde ele teve a melhor orquestra à sua disposição. Existia na cidade uma orquestra com, basicamente, 17 instrumentistas, muito bem formados, músicos que vinham de Berlim, ou seja, tinha uma formação muito melhor, e devido à figura do príncipe Leopoldo, que dava para ele uma liberdade de composição, era uma pessoa que gostava da arte, gostava da música, tocava também um pouco. Então ele compôs aí algumas obras-primas que são conhecidas, muito conhecidas até hoje. Queria mostrar para vocês 30 segundos dos concertos de Bradenburgo, que são seis concertos, que ficaram praticamente esquecidos por 100 anos, que na época foram vendidos, assim, por centavos, travos, mas que depois foram redescobertos e hoje fazem parte do repertório universal da música. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma outra obra extremamente importante, que até hoje é muito ouvida por todos, talvez seja uma das obras mais conhecidas e mais ouvidas da humanidade, são as suítes para violoncelo solo, principalmente o prelúdio da primeira suíte, que foi transposto, inclusive, para outros instrumentos, e que é muito conhecido. Eu gostaria que também ouvíssemos por 30 segundos, só para a gente relembrar. A CIDADE NO BRASIL 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 A suíte para violoncelo é uma obra completamente única dentro do seu estilo. Ele utiliza, de uma forma muito diferente do que se fazia na época, todas as possibilidades do instrumento. Então é um instrumento melódico que não tem muita capacidade de harmonia pela própria construção do instrumento. E aí Bach consegue fazer praticamente de um instrumento melódico um instrumento harmônico. Então você vê que o violoncelista ele faz o que nós chamamos de arpejos. Então praticamente ele consegue tocar uma harmonia como se estivesse sendo acompanhado como se fosse um violão tocando e melodia também no mesmo instrumento. É como se tivesse uma voz e violão, só que tudo feito no violoncelo. Ou seja, é uma obra genial e é difícil que ela possa ser mais desenvolvida do que ela já foi desenvolvida dadas as possibilidades todas que ele conseguiu trabalhar. Então esse período de Cutting foi um período de muitas obras bastante conhecidas e de muitas obras bastante relevantes da vida musical de Bach. Bom, isso em 1717 ele vai para Cutting. E aí em 1723 ele vai então para sua última cidade, por assim dizer, seu último emprego, que é em Leipzig, que é numa cidade maior. E aí ele vai assumir um cargo um pouco menor, um pouco menor não, ele vai cair bastante. Ele vai assumir um cargo que é o maestro da escola, ou chamado cantor, que é responsável pela escola chamada Escola de Santo Estevão, que ficava ao lado da Catedral de Santo Estevão, que até hoje existe. E muitas obras de Bach são sempre tocadas e gravadas por lá. Ele ficou aí 27 anos. Então vocês viram que ele vai numa sequência de ascensão social e dentro da profissão e de repente tem uma queda. Mas essa queda se deve a uma escolha dele, já que ele já tinha muitos filhos a essa época, precisava educar os seus filhos e aí ele tomou essa decisão de assumir um emprego com um nível, vamos dizer assim, mais baixo do que o que ele tinha antes, mas numa cidade maior, mais estruturada, onde ele poderia dar uma estrutura melhor de educação para os seus filhos. E esse período de Leipzig é o período das cantatas, por assim dizer. Ele compôs cantatas em todas as épocas da vida, mas nesse momento ele compôs muito mais. As cantatas, basicamente, são peças sacras, que você vai ter uma orquestra de câmara, você vai ter um coral, os famosos corais de barra, existem muitos corais maravilhosos, e vai ter solistas. E esse texto é um texto bíblico, normalmente é um texto repaginado, vamos dizer assim, não é exatamente o texto da Bíblia sempre. E esse texto é tratado, então, de uma maneira, as melhores cantatas que nós conhecemos, sem dúvida nenhuma, são cantatas de barra. Eu vou colocar um trechinho muito conhecido também, que é o BWV 147, a cantata que tem o coral Jesus e a Alegria dos Homens. Vamos ouvir 30 segundinhos para todos lembrarem e saberem que essa é uma obra de barra. A CIDADE NO BRASIL Bom, realmente é uma música maravilhosa, bastante conhecida, e é apenas um exemplar de centenas de músicas, centenas de cantatas que foram feitas. Para ser mais exato, Bach compôs 290 cantatas, sendo que 190 delas chegou até nós. Na época de Leipzig, eu estou colocando aí um número aproximado, ele compôs cerca de 4 ciclos de cantatas, isso deve representar 200 cantatas, no período de Leipzig, sendo que algumas delas foram perdidas. Enfim, então essa foi a vida, vamos dizer assim, de Bach e as suas mudanças, sempre em busca de uma maneira muito prática, muito objetiva, sempre em busca de melhores condições de vida mesmo. E ele conseguiu compor sempre as músicas relacionadas às necessidades que ele tinha no momento. Sempre bastante prático e bastante objetivo. Bom, ele teve duas esposas, uma delas se chamava Maria Bárbara, era uma prima, e ele teve com ela sete filhos, eles casaram quando eram ainda muito jovens, batia 22 anos, ela também basicamente a mesma idade. Em 1707, ela morreu de uma forma bem súbita, uma doença, essas doenças daquela época, uma febre, uma tuberculose, algo assim. E ela morreu, ele nem pôde estar com ela, ele estava viajando, quando voltou ela já tinha morrido, em 1720. No ano seguinte, em 1721, ele se casa com Ana Madalena, depois conhecida como Ana Madalena Bach. E ela ficou casada, eles ficaram casados até a morte dele, e tiveram mais 14 filhos. E ela foi uma musicista, era uma cantora, uma soprano, que também o ajudava com a cópia das partituras, enfim, o ajudava nesse sentido. E há hoje estudos que tentam mostrar que algumas composições de Bach podem até ter sido também de Ana Madalena. Já que eles tinham uma caligrafia muito parecida, isso confunde um pouco os estudiosos. E aí, eu queria destacar um ponto também, que desses 21 filhos, quando Bach morreu, ele só tinha 8 filhos vivos, então ele amargou a morte de vários e muitos filhos ao longo da vida dele. E desses 8 filhos que permaneceram vivos, 4 deles foram músicos. E eram músicos bastante conhecidos e que tinham posições na sociedade da época, em várias cidades diferentes, como organista, compositor, enfim. O mais conhecido deles é o Carl Philippe Emanuel, que justamente ele foi o iniciador da técnica do piano mais moderno, da técnica do piano, e foi um elo da obra de Bach e da época barroca com o próximo período, que é o período clássico. Mas ele já tinha uma composição mais voltada para o clássico. O outro filho que era muito conhecido também era o Wilhelm Friedemann, que era muito talentoso, na opinião de Bach era o mais talentoso, mas teve vários problemas com alcoolismo, enfim, ele não conseguiu realizar esse gênio. E os outros dois chamavam o Johann Christoph Friedrich e o Johann Christian, que eram também então outros músicos menos conhecidos. Bach teve uma excelente saúde, nunca teve problema de doenças graves ao longo de toda a vida. Outro fraco da sua saúde foram os olhos, e ele inclusive ficou dois anos antes de morrer, ficou cego devido a uma intervenção de um médico que não deu muito certo, mas enfim, ele teve sempre uma boa saúde ao longo de toda a vida. Então, essa é a vida de Bach, fazendo um resumo bem rápido. E agora eu gostaria de trazer alguns pontos que são importantes para que a gente possa realizar um pouco do nosso objetivo, que é aprender, como eu falei no início, que é conseguir transformar a nossa vida ou ser compositores da nossa própria vida, ou seja, conseguir aprender para que a nossa vida seja cada vez mais artística, mais bela. O primeiro elemento super importante, talvez o mais importante que a gente tem a entender sobre Bach e aprender com ele é a devoção que ele tinha. Realmente era um homem bastante religioso, mas que era religioso de uma maneira ampla. Ele tinha uma religião, prestava culto a uma religião, mas é perceptível que essa religiosidade também se expandia para muitos momentos bem comuns da vida. E a gente pode perceber isso através, inclusive, das suas próprias partituras. Em quase todas as partituras de Bach existem algumas iniciais. SDG, que significa Soli Deo Glória. Ou seja, unicamente a glória de Deus. E também na capa do livro, do pequeno livro de órgão, ele escreveu um verso bonito. Escreveu o seguinte, A Deus poderoso este livro para honrá-lo, ao próximo para instruí-lo. Então, como podemos perceber, essa religiosidade estava presente não só na sua música, mas em muitos aspectos da sua vida. E o interessante é que a obra sacra de Bach tem uma imensa qualidade. Obviamente que ele, como um homem religioso, dava prioridade à música sacra. Mas, quando ele precisou compor músicas que inclusive eram até de outros credos, missas, ele escreveu grandes missas. E músicas chamadas, entre aspas, profanas. Eu acho que não existe muito essa divisão da arte sacra e arte profana, pelo menos não na obra de Bach. E ele escreveu essas músicas com igual mística, com igual capacidade de devoção. Tanto as obras sacras, quanto as obras também ditas profanas. Então, todas elas tem muita qualidade, tem muito sentimento, tem muita profundidade. Eu acho que isso é algo que a gente tem que aprender. Conseguir transmitir essa profundidade em todos os aspectos da vida. Um outro aspecto extremamente importante é a capacidade de sintetizar que Bach tinha. Eu vou utilizar como exemplo para explicar isso uma obra conhecida dele também, que é o Cravo Bem Temperado. Uma obra que se compõe de 24 prelúdios, são formas da época, e 24 fugas. Cada uma dessas 24 fugas e prelúdios, ao todo 48 peças, pequenas peças, estavam tocadas em um dos tons da escala musical. Aqui a gente não tem muito tempo para explicar detalhes muito técnicos, mas enfim, a ideia que eu queria colocar é que em cada uma dessas peças, é como se ele pegasse em dois, três minutos e colocasse sintetizado ali todas as possibilidades que existem para se utilizar uma determinada escala musical, um determinado tom musical. Então, a música se torna bastante densa de ideias, bastante sintética nesse sentido, de que é colocado muita coisa em uma quantidade pequena de tempo. Então, toda música de Bach é assim, você nunca vai ter a impressão de ouvir uma música de Bach que não é profunda, que não tem intensidade, que não tem uma série de sentimentos e de emoções que ela transborda. E quando ele fazia então a, vamos dizer, quando ele pegava essas ideias todas sintetizadas num pequeno espaço de tempo e abria tudo isso, então você tinha obras magistrais, obras que são, para que a gente possa percebê-las de uma maneira mais completa, a gente precisa escutar muitas vezes, repetir muito a audição e fazer isso com muita atenção. Então, é uma característica super interessante da obra de Bach e que Chopin, esse célebre pianista e compositor, tem uma frase que eu acho muito bonita, que explica muito isso que eu estou querendo colocar para vocês. Bach jamais envelhece, diria Chopin. A estrutura de sua obra é igual ao desenho perfeito de uma figura geométrica, onde tudo tem seu lugar e não há uma única linha a mais. Então, é justamente isso. A obra de Bach, quando ele desenvolve ela, é matemática, é quase que uma arquitetura musical. Então, desse pequeno elemento sintético, ele consegue abrir e as obras ficam, então, magistrais. Inclusive, alguns comentadores, alguns biógrafos de Bach, falam muito dessa ideia de que ele tinha muita noção de arquitetura. Ele era, além de ser um grande organista, ele era um construtor exímio de órgãos e também um inspetor de órgãos. Muitas vezes ele foi contratado para poder inspecionar os órgãos e fazer a manutenção. E ele tinha essa capacidade, porque imagina, dentro de uma igreja é o órgão. Então, aquele som estava ligado com o som da igreja. E a igreja é muito acústica, então tem que estar muito afinado, vamos dizer assim. Tem que estar muito bem dimensionado o órgão com o espaço em que ele está. Então, talvez por isso, Bach desenvolveu essa característica, essa capacidade de arquitetura, de fato. Então, até um fato que aconteceu já no fim da vida dele, em 1747, ele estava em Berlim, foi visitar uma sala de concertos que tinha recém sido construída e ele foi visitá-la com alguém e com o próprio construtor, algo assim. E aí ele, enfim, em poucos minutos, há um relato, quem faz esse relato é Fúrkel. Em poucos minutos ele consegue compreender as vantagens e as desvantagens, os pontos positivos e os pontos negativos daquele espaço. Observando a construção das colunas e como o som se propagava no lugar. Então, ele era muito genial nesse aspecto, acho que é um dos pontos fundamentais da obra dele, essa capacidade, então, de sintetizar, de ser muito intenso e de saber desenvolver isso com um grau de precisão impressionante. E isso também é importante na nossa vida, porque o que eu digo é que para você acessar toda a riqueza da obra de Bach, você precisa ouvir muitas vezes. E não só da obra de Bach, de muitos outros também, mas de Bach especialmente. Então, se você pega o cravo bem temperado e ouve uma vez só, você não vai gostar. Você vai achar que não tem, enfim, que não é bonito. Mas é porque você viu superficialmente. Você entrar mais profundamente, ouvir muitas vezes com muita atenção. E se tiver, inclusive, mais conhecimento técnico, vai ser melhor e você vai perceber a riqueza que tem. E isso é muito importante para a nossa vida, porque é muito importante ter essa mesma postura diante de tudo. Porque todas as coisas que são aparentemente simples, elas revelam dentro de si mistérios. Então, o fato de cozinhar, o fato de limpar algo, o fato de relacionar com uma planta, com um animal e ainda mais, muito mais ainda com o ser humano, tem muitos mistérios. Se a gente não se exercitar, se a gente não tiver atenção, a gente não vai conseguir encontrar esses mistérios. Então, essa é uma característica importante. Eu gostaria que vocês ouvissem mais 30 segundinhos para conhecer um pouquinho do Cravo Bem Temperado, o prelúdio em dó maior. A abertura do primeiro livro do Cravo Bem Temperado. 30 segundinhos para a gente conhecer. Ele está me perguntando antes de ter um pouco de ficar de dentro. Então, o primeiro livro está este filme. O segundo livro está aqui, o primeiro livro está aqui. O primeiro livro está aqui para o primeiro livro. A abertura do livro. O primeiro livro está aqui, primeiro. E agora está aqui, então, eu vou falar de novo. Amém. Perceberam então aí o cravo bem temperado, que então é apenas uma amostra, mas existem muitas outras obras que têm essa característica, quase todas, mas eu poderia citar a arte da fuga, as variações Goldberg, o próprio cravo bem temperado, as obras de órgão, enfim, são muitas obras que têm essa característica. Bom, um outro ponto é o aperfeiçoamento. Vocês vão ver que Bach foi um constante aperfeiçoador da sua própria obra. Ele continuava, segundo Forkel, ele continuava retocando suas obras sempre que julgava conveniente. Então, ele justamente pegava as obras que ele tinha e fazia constantes aperfeiçoamentos. Não porque a obra precisava ser apresentada, porque, enfim, ela seria vendida. Não, porque ela precisava ser mais perfeita. Então, ele fazia isso porque ele acreditava que isso era válido. E é como se ele tivesse realmente uma ideia, uma ideia profunda acerca daquela obra, que essa ideia precisava ter uma forma perfeita, ou a mais perfeita possível. E a gente nem precisa comentar como isso é importante na nossa vida, senso de aperfeiçoamento cada vez maior, de não vivermos a vida mecanicamente, fazer a mesma coisa que eu faço hoje, eu reajo da mesma maneira amanhã. Os grandes sábios dizem que não, de que a minha reação amanhã já tem que ser diferente, porque a vida é diferente a todo momento. Um outro aspecto importante que eu gostaria de comentar é o Bá professor. Isso já é também uma raridade. Foram poucos os grandes gênios no nível de Bá que realmente se dedicaram a ter muitos alunos e muitos discípulos. Existe um compositor romântico, que é Robert Schumann, que tinha, sempre teve muitos alunos, que tinha esse viés educador. E Bá também, então, tinha isso. Ele teve muitos alunos. E eu gostaria de lembrar que ensinar é um ato de generosidade. Quando a gente tenta ensinar algo para alguém, não é só ensinar dando uma aula, mas ensinar coisas simples. Coisas simples, como fazer uma comida, como fazer algo, enfim, um ensinamento qualquer. Isso é um ato de generosidade, porque nesse momento você sai um pouco de você e entra no âmbito do outro. Isso é muito importante. Bá, como um grande gênio, foi uma exceção nesse aspecto justamente porque ele teve muitos alunos. A maioria dos gênios não tem muitos alunos, porque existe uma... Como se fosse algo contra, né? Assim, ou eu vou compor, ou eu vou ter alunos. Não dá para as duas coisas acontecerem. E Bá mostrou que isso não é de nenhuma forma verdadeira. Então ele, inclusive, construiu muita música para os seus alunos, para os seus discípulos. Como, por exemplo, as invenções das duas vozes, o pequeno livro de Ana Madalena, e o pequeno livro do órgão também, até alguns prelúdios e fugas do Cravo Bem Temperado também tinham essa função pedagógica, por assim dizer. E tem uma dedicatória que justamente está no Cravo Bem Temperado. Ele escreve assim, Para o proveito e uso dos jovens músicos desejosos de aprender. E especialmente para o entretenimento daqueles já experientes com esse estudo. Então está na capa do Cravo Bem Temperado. Então realmente ele fazia as músicas não só com uma realização pessoal dele, mas também como um ato de generosidade e de instrução. Mais um, já encaminhando para o fim, mas mais uma característica importante. A capacidade de improvisação. Existem muitas histórias que falam sobre essa capacidade que Bach tinha de, e não só Bach, muitos outros compositores, de, dado um tema musical, que é dado na hora, fazer grandes improvisações durante muito tempo. Existe um fato contado pelos historiadores, que certa vez Bach foi fazer uma prova para obter um daqueles cargos nessas cidades que a gente falou. E uma das provas era justamente fazer uma improvisação em cima de um tema dado na hora. Diz que ele improvisou tão bem, por tanto tempo, que o entrevistador, o avaliador, disse, olha, eu achava que a arte da improvisação já estava perdida, mas eu estou vendo que com você ela vai renascer. E há um fato também bem interessante, ele foi chamado pelo Frederico II, ou Frederico o Grande, que era um grande monarca. E Frederico era um amante da música, e ele entregou para Bach justamente um tema para ser improvisado, e aconteceu uma improvisação, uma visita que Bach estava fazendo, enfim. E ele, então, depois entregou essas improvisações escritas e revisadas para o Frederico II, e essa obra chama-se Oferenda Musical, uma obra feita já no fim da sua vida. Enfim, então, o que a gente pode aprender disso? Todo conhecimento deve estar a serviço do presente, ou seja, ele precisa estar presente na nossa vida, e ele precisa nos ajudar a dar uma resposta clara, uma resposta certa para a circunstância. Porque, veja, a improvisação, ela é dada naquele momento, e todos os conhecimentos que nós temos, todos os conhecimentos técnicos, eles têm que servir para aquilo acontecer de maneira correta naquele momento. Então, a vida tem muito, com certeza, de planejamento, tem muito de imaginação, mas ela tem muito de improvisação, não no sentido que a gente dá esse termo hoje, mas no sentido de você saber aplicar tudo o que você sabe no momento presente, para responder a uma necessidade presente, ou seja, de você ser bastante objetivo e ser capaz, então, de responder à vida de maneira adequada. Outro ponto importantíssimo, o Bach praticamente foi um autodidata. Ele recebeu uma educação musical durante a infância, provavelmente a adolescência, a gente não tem os detalhes disso, mas sabemos que ele buscou incessantemente aprender. Ele aprendia com tudo e com todos. Então, há muitas cópias de partituras de outros compositores, como Vivaldi, Corelli, enfim, e outros, Handel também, que era um contemporâneo de Bach, que ele fazia essas cópias, então, recebia essas cópias, na corte de Weimar e de Kötting, por exemplo, ele teve muito acesso a isso, ele tinha muito acesso a coisas que aconteciam em toda a Europa. Então, é importante, é interessante, que ele, mesmo sem nunca ter saído da Alemanha, ele era completamente atualizado com tudo que estava acontecendo ao redor dele. E aprendia muito, e esses aprendizados se transformavam em técnicas, em formas de compor, presentes nas suas obras. Então, eu acho que é também muito importante essa ideia de que a gente está sempre aprendendo do nosso entorno, e está sempre com essa, realmente com essa busca de aprendizado. Então, essa também era uma característica de Bach. E, caminhando para o fim, algo que talvez seja tão importante quanto a sua devoção, que era a sua vida simples. Bach viveu uma vida simples, talvez por escolha própria, talvez por não estar tão interessado assim em um sucesso social. Há um autor que escreveu um livro muito bom, que chama Bach, o músico-poeta. O nome do autor é Albert Schweitzer. E ele compara a forma de viver de Bach com outro filósofo, com outro personagem, que é o filósofo Kant, que também era alemão. E por que ele faz essa comparação? Porque ambos tiveram uma vida bastante simples, sem grandes acontecimentos, praticamente não saíram do país. Bach nunca saiu da Alemanha. Eles não fizeram nenhum esforço para ser aplaudidos pelos contemporâneos. Escreveram muito, sem fazer nenhum alarde. E tinham uma certeza absoluta de que aqueles ideais pelos quais eles viviam eram presentes na sua vida. Ou seja, existia uma certa coerência entre os ideais que eles perseguiam e a sua própria vida e suas próprias obras. Então Bach era assim. Tinha uma vida simples e bastante dedicada. E veja o que aconteceu. A obra dele, que foi criada com toda a simplicidade do mundo, no sentido de que ele não tinha grandes sonhos pessoais, não fazia... não tinha grandes projetos de se projetar e de ser um grande compositor. aparentemente ele não tinha isso. O que ele tinha era um dom e uma devoção muito grande, como já falamos, e uma dedicação enorme em fazer isso se transformar em algo concreto, em música. Inclusive para servir aos demais. E também esse autor, já finalizando realmente nosso último tópico, esse autor fala também sobre o grande sentido de necessidade. Ele fala uma coisa que eu achei bastante interessante. Ele diz assim, que todas as obras de Bach são eminentemente, no mais profundo sentido da palavra, obras das circunstâncias. Na verdade o que ele está querendo dizer como circunstância é as necessidades que se apresentam. Então toda obra de Bach é assim. Se eu estou em um determinado lugar e eu preciso fazer cantatas, senão eu farei cantatas. As melhores. Se eu estou em um determinado lugar e posso ter uma boa orquestra para fazer concertos, então vou fazer os melhores concertos. Então ele não tinha esse meandro, vamos dizer assim, de querer fazer isso ou aquilo. Ele fazia o que era necessário. Isso é extremamente importante, porque se vocês pensarem bem, essas circunstâncias, essas necessidades que se apresentam, segundo todas as grandes filosofias, eu vou citar uma delas, que é o estoicismo, segundo todas essas grandes filosofias, não são necessidades casuais. A vida não é casual. A vida teria um sentido, uma ordem. Então você se relacionar bem com as circunstâncias, fazer com que as circunstâncias sejam as melhores possíveis, que a sua vontade esteja presente nas circunstâncias, é o caminho para a felicidade e é o caminho também para a sabedoria. Isso é uma unanimidade dentro das grandes escolas de filosofia moral. É essa questão de que o universo é ordenado e de que nós temos que estar respondendo aquelas necessidades, as coisas que estão ao nosso redor de uma maneira muito responsável e o melhor possível. E isso estava muito presente. Bach tomou decisões, como nós falamos, pensando nisso, pensando nas necessidades e não em sonhos que ele poderia ter desenvolvido ou fantasias, podemos chamar. Enfim, então essa foi a obra de Bach e foi também alguns pontos que eu quis trazer para vocês. Então foi um grande gênio, é muito difícil falar sobre Bach de uma maneira tão rápida e, enfim, com tão pouco tempo. Ele não foi um sábio, sem dúvida nenhuma, os gênios não são sábios, longe disso. São pessoas que, se a gente conhecesse, seriam pessoas aparentemente muito parecidas conosco e talvez tivessem até alguns defeitos maiores do que os nossos, porque em um gênio tudo é grande. Mas Bach é um pouco a exceção. Apesar de ter uma personalidade forte, apesar de não ser um sábio, de ser uma pessoa como nós, era mais equilibrado e tinha uma vida mais estruturada e mais coerente do que a grande maioria dos compositores que a gente pode conhecer. E muitas coisas que ele fez na vida e muitos aspectos da sua obra, como nós quisemos mostrar, podem ser muito úteis para nós. Justamente porque, como eu falei no início, nós temos essa necessidade de aprender a todo momento. e não só de aprender, mas em relação à arte, não só também de cultivar a arte, de cultivar a beleza nesse sentido artístico, mas de aprender a transformar a nossa própria vida numa grande obra de arte. Ou seja, que a nossa vida, ela precisa de tudo que a arte tem. Ela precisa de ordem, ela precisa de ritmo, ela precisa de sons, ela precisa de melodia, ela precisa de harmonia. Enfim, se você for pegar a música, todos os aspectos musicais poderiam e deveriam estar presentes na nossa vida e a nossa vida com certeza seria muito melhor, seria muito mais realizada. E além disso, a música, ela traz para a gente grandes emoções e emoções profundas que nós não sentimos no nosso cotidiano tão facilmente. E ainda mais, ela traz essas emoções, esses sentimentos humanos e profundos sobre a ótica dos grandes gênios. Então são sentimentos que estão ampliados. Então ela pode ir muito nos servir como um elemento pedagógico, mas como uma ferramenta, porque realmente o que precisava, o que precisa acontecer é que tudo isso se transforme em uma forma de vida. E é por isso que a gente fala tanto de arte, por isso que a gente cultiva tanto a arte. Na verdade, cultivamos a beleza em nossas vidas. Eu espero que tenha sido bom, espero que possam ter conhecido um pouco da obra de Bach e aguardamos vocês amanhã. Amanhã, a professora Lúcia estará fazendo uma palestra imperdível na nossa Semana da Arte, nesse mesmo horário. Então, agradeço muito a atenção e nos encontramos numa próxima vez. Música Música Música